Fala pessoas, beleza? Aqui é o Tem, e eu vou tá fazendo uma série nova, digamos assim, né? Porque ela deu muito errado, por quê? Porque eu esqueci de gravar, aí depois que foi, avançou tudo, aí depois que vão falar, é shit, que na verdade foi isso mesmo, eu tava zoando, mas na verdade a gente esqueceu de gravar um monte de coisa lá que aconteceu, e isso aqui vai ser uma nova série, Belo Dia Mine, vai se dar o ponto 13, e eu vou tá aqui com uma shaders aqui, mó bonita, que eu vou te ensinar, olha aqui, eu vou mostrar aqui pra hoje, olha que shaders, olha essas nuvens, tipo, olha essa água, mano, e tipo, meu computador vai fritar se eu colocar isso daqui pra falar a verdade, vai fritar tudo, na verdade. Eu ainda tenho que mandar uns bagulhinhos aqui também, manjar as configurações, eu coloquei todas as configurações, tô parado no ar, que legal. Então eu botei todas as configurações aqui no mínimo, né, pra poder não puxar, tipo, tudo. Então, é, vai ser assim mesmo, eu comecei assim do nada mesmo, ah, tipo, ah, quero fazer uma série sobre vivência. Beleza. Mas eu também tava com uma outra ideia de fazer uma série, que eu não sei se vocês querem ou não, mas se quiser, ah, você pode, pode fazer também junto com meus amigos. Esse primeiro episódio vai ser sozinho, e eu não sei se vai, vai vir mais gente ou não, alguma coisa assim. E além disso, eu não sei se vocês já tinham falado, mas, é, os vídeos agora vão começar a ficar uma hora, porque, tipo, eu tô sem editor, pra fazer alguma coisa também, não tenho um editor também, então, meio que, já ferrou tudo. E se alguém tiver um editor aí, gratis aí, pra poder dar uma força aí, vai ser, tô muito agradecido aí. Colocar, tipo, um link aí nos comentários aí, de um editor bom, ou fácil de entender. Entendeu o do filme Mora, que eu lembro que o, o carne moída, que ele tinha, que ele tinha falado, eu fui trititado e falei, eu não entendi muito bem, então, eu deixei de lado. Tentei entender, mas depois ficou uma merdinha, depois eu nem fiz o vídeo, na verdade. Só fiz um vídeo de teste mesmo. Ah, como mora, essa água aqui, mano. Aqui, como vocês perceberam, da versão PUBG 13, mó da hora, na verdade. Aí vai ser assim mesmo, aqui. Opa, desculpa o filme, mano. Mano, olha essa água, mano, olha que bonito. Olha debaixo da água, eu sei que eu devo ter, montado alguma configuração, tipo, fazer algum efeito na água, nossa. Nossa, eu já vou jogar isso aqui. Ó, parece que é uma água normal, mano. Nossa, mó da hora isso daqui. Então, vai ser assim mesmo. E, vou dar uma pausinha aqui, né, pra poder, tipo, sei lá, pegar uma água, que eu tô precisão, né, pra o vídeo não ficar muito longo, né, de que sabe o que. Então, olha lá, mano. Deixar uma time lapse aqui, né, mano. Fazer, 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 seguir, vou deixar uma time lapse aqui. Passando assim o dia, pra ficar melhor. Aí depois eu vou tentar ver com um amigo editor, que era pra eles não deixar. Eu vou, é o meu, que já volto. Eu vou, é o meu, que já volto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto